Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, e milho, bom dia meu píncipe, bom dia Instagram, oi. Aproveitando essa brisa gostosa, segunda-feira eu gosto de trazer as dicas do que eu consumo normalmente, né, e de como eu gosto de começar a minha semana. Todos os dias eu tomo ômega 3 no café da manhã, sempre mostro, se você me acompanha você já tá cansado de ver por aqui, eu mostro mesmo. E eu tomo duas cápsulas, hoje eu não tomei no café da manhã, então eu tomo na hora do almoço. É na sua principal refeição, então você que escolhe, tá? Evita várias doenças, te deixa muito mais disposto. Quando tudo regula por dentro, é mais fácil por fora de você gerenciar a sua vida, né? Quando você tá bem por dentro e por fora, reflete. Então assim, todo mundo devia tomar. Hoje é o último dia de, ainda Black Friday, tudo, o site inteiro com 35%. Então coloca o código que eu vou deixar anotado aqui, arrasta pra cima e se joga, aproveita o último dia, tá? Em qualquer produto da Evolution Nutrition. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a hora de você aproveitar Gente, muito obrigado Foi bem legal fazer essa live Tá uma chubassa lá fora Gente, obrigado mesmo Tá muito gostoso Parabéns pelo profissionalismo de vocês Por tudo que vocês ensinaram pra nós E cadê o meu drink agora Ah não Olha só, já estou com esses três feras Aqui, ó Vamos fazer dois pratos, né É isso aí Dois pratos frios Ostra, que eu adoro Outro com peixe Outro com o seu namorado também Que a gente vai fazer com o molhinho de tucupi preto Ó, gente Não percam É só você arrastar pra cima aqui Fazer o cadastro lá no Chefbiz E participar da live Estou esperando vocês Vai começar? Já deveria ter começado Então corre pra lá que já vai começar agora Meu amigo Olha, é a última Vou começar Já foi, já foi Gente, vocês não estão entendendo o que é bom fazer parte do Chefbiz Esses pratos que eles fazem Esses drinks E eu experimentando tudo Eu estou gostando demais Agora vai ter outro, tá Agora às oito horas Vou entrar ao vivo novamente Só arrastar Sempre que eu venho aqui na Clapme Eu lembro Eu fui um dos primeiros Se eu não fui o primeiro Eu acho que eu fui o primeiro A assinar aqui, ó Nessa parede Hoje tem vários, vários, vários artistas Que assinaram Lá dentro Só que olha aqui O que aconteceu na minha assinatura Eu escrevi Vamos juntos dominar o mundo Marcelo aqui Marcelo Zangrande Ó o Zuckerman Se não em cima de mim, cara Toda vez que eu venho aqui Eu vejo isso Brincadeira, né E é legal que nessas paredes Só tem artista Bom, sabe E também o Rogério Morgado E aí Cheguei em casa aqui agora Depois de um dia muito bacana Passei ao lado do Mar Vendo ele apresentar Que demais, hein Parabéns, hein, Mar Cada dia que passa Dá mais orgulho de você, cara Top E ainda comi uma ostra O que foi que você fez agora aqui? Quatro anos Boa noite Pessoal do Odário Está começando mais uma live Aqui no chat Essa plataforma De transmissão Bonitos e bonitas Ociosos ou não, cara Ó, a primeira vez Que o Mila vai comer ostra aqui Você acha que ele vai gostar? Ele vai ser que gostar Tem que gostar, né Mas posso falar A primeira vez Experimentar Isso que vocês fizeram É sacada, hein Pô, cara Quero saber como é que come isso aqui Com a boca Não, calma Segura aqui já é É Tô aqui em seu lado Tô aqui em seu lado O Mr. Lee Faz esse ó Pode fazer Pode mastigar Mas pode mastigar Mas pode mastigar Mas mastiga Bom, hein Tem que comer a casca Come a casca, mano Mentiroso É forte um pouquinho Mas é gostoso Pra quem gosta Cheguei em casa aqui agora Depois de um dia Muito bacana Passei ao lado do Mar Vendo ele apresentar Que demais, hein Parabéns, hein, Mar Cada dia que passa Dá mais orgulho de você, cara Top E ainda comi uma ostra Ela... Ela tá com a cabeça na janela Mentira, mentira Achando que era lá fora Achando que era lá fora Ah, meu amor Só brilho O pior é que ela fez assim Aqui, ó Aí eu tô aqui Ela fez assim, ó Gente do céu Quem é essa? Hoje eu quero começar o dia Mostrando três lookinhos da Hannah Pra vocês Todos Muito chiques E muito estilosos E aí vou começar por esse aqui Calça, que coisa mais linda Ela deixa o corpo bem acinturadinho Ela modela bem o corpo Fica a coisa mais linda E aí ela é uma calça de montaria Com botões Esses botões dourados Deixa a calça muito chique Muito estilosa E aí a gente combinou A Muscle T Que tá super em alta O ombro dela é Mega charmoso Só que eu dei o nozinho Vocês podem usar Da maneira que vocês acharem melhor Se vocês gostarem do nozinho Mas também dá pra tirar E usar só A pontinha Também Que fica lindo Sem o nozinho Vocês vão escolher comigo Qual é o favorito Porque eu sozinha aqui Tá difícil Olha esse macacão da Hannah Que coisa mais linda Ele tem Aqui na cintura Um elástico Então ele deixa a cintura Bem Além do elástico Que tem na cintura Tem aqui no pé também Olha que legal Então você pode escolher Deixar o macacão Mais longo Mais comprido O que eu queria colocar Pra vocês verem É esse conjuntinho Olha que graça O shortinho rosa Com a parte de cima Manga bufante Eu achei maravilhoso Tem cupom de desconto Pra vocês Sabrina 10 Coloca lá Que vocês vão ter 10% de desconto Arrasta pra cima Vai cair direto no site Tem muita coisa linda Uma coisinha Que eu queria mostrar Pra vocês É que a Hannah Também vende sapato Lá no site Vocês vão encontrar Mas o Instagram É Mila Shoes Um mais lindo que o outro É só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Tchau 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 You're never gonna hear my heartbreak Never gonna move in dark ways Baby My time is leaving you Think I'm gonna love 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 Acho que não pode faltar de jeito nenhum Se eu quiser ficar viva, é a chave Porque se eu perder e esquecer, minha mãe me mata Vamos ver juntas Eu tenho minha carteira Cartão Creme de mão Gloss E esse aqui é o Go Card Era como se fosse o bilhete único da Austrália Eu usava pra pegar metrô, trem Saudade E é um pouco de verdades, metades maldades Mas tão ingênuas que no fundo dá saudade Quando acorda parece que não se importa com o sorriso Que se estende através da parede Depois me enrola e volto Como que vai e vem Mais uma coisa é uma coisa que eu quero at rallar do mundo que eu acho alemão Amém.